Eu não abri o aplicativo, fui lá na pasta do Android, descompactei o arquivo, movi para a pasta Android, do a pasta Android para a pasta OBD, na pasta OBD, eu movi para a pasta do LordWardWidth e colei lá. Aí, tipo, demora um tempinho, né, para colar, e depois disso você simplesmente abre o jogo e ele vai instalar os dados. Obrigado, Felipe, pelo like, seja bem-vindo, obrigado pelo follow. Ó, tá vendo que a rota ali, ó, ó, tá vendo que o mapa virou? É porque o bot, tipo, o AD Carry e o suporte vai no top. Tá vendo que tem dois bichinhos aqui em cima? Estão mostrando que nós estamos aqui. São players contra? Sim, são players contra. Sim, são players contra. Sim, são players contra. Por que você está batendo aí, Ash? Não precisa bater, não, amorzinho. Tipo, teve algumas pessoas, Gabriel, o que aconteceu? Teve alguns que tentaram fazer o mesmo procedimento, não deu, por quê? O e-mail não estava liberado, entendeu? É como alguns... Ai, mano. É como alguns lá, tipo, disseram que... Aí, como alguns disseram lá, teve muitos e-mails que não foram liberados. O meu, por exemplo, foi, sabe? Só que eles iam liberar pra mim segunda-feira, não hoje. E aí, ADC, tu fica hipoqueiro e depois tu morre. Vem, bichado. Foi aí o que eu fiz, amorzinho. Nossa, o dano. Mano, aqui farma muito rápido o ouro, sabe? Acho que eles deveriam diminuir o ouro. Aumentar a resistência da torre. Não é bobagem? É o grau do profano mesmo. Não tem como comprar pique aqui, infelizmente. Eu queria ter iPhone. Baixa sim, Leonardo. Eu vou baixar. Não dá nada não, cara. É só levar um bão. É normal. Ah, uma coisa que eu reparei. Quando o Minion tá quase morrendo pra dar o last hit, ele fica branco. Quem tira a minha ward daqui? Beijos, querida. Sonho com minha mecânica. 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 Ah, não. Gabo, aí conseguiu um androide. Chocada. Arrasou, amiga. Gabo, se eu soubesse que você queria, eu tinha te ensinado. Mas eu até abrindo o live. A gente fazia um do babado, sabe? Obrigado, Gabriel, pelo follow, seja bem-vindo. Gente, vocês que estão chegando aí, já deixam o nome aí, compartilhem a live. Sigam a página, já vai me ajudar muito, de verdade. Vou aderir. E o diário? E o diário? E o diário? Beleza, beleza. 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 Eu de ult Eu vou sair, bobas Vou fazer meu negocinho Cada vez que tá diferente Como assim? Eu não entendi o charme da Arya ali, cara Eu não entendi mesmo, real Botas Prontinho O bom é que quando vocês apertam a botinha Vocês ganham move speed, sabe? Isso é bom pra você chegar na lane rapidão Ai, mano, é muito melhor jogar contra players do que contra bots, sabe? Obrigada, Jinx, pela kill, tá bom? Vou fazer meu negocinho Roubar-se Essa aí é a Mandeca de Toyodete Não é bem assim, sabe? Mas ela é bem gostosinha O que eu tô fazendo aqui de item, gente? Eu quero fazer isso aqui Esse aqui mesmo Calma que eu tô indo Estou chegando Ai, eu tenho que selecionar, cara Tomou o slow aí, Belovid Mano, Zona é muito chata Olha o pouco dessa boneca E aí E aí É E aí É E aí Tá muito lindo, Gabóis Tá no gráfico máximo, Gabóis Sério Tá no gráfico tipo médio Não, tá no baixo pro médio Tem algumas partes que estão médio Outras estão baixo Mas o gráfico em si Tá muito bonito, cara Tá no gráfico Tá no gráfico Tá no gráfico E aí E aí E aí Ai, essa sensibilidade tá muito alta, cara. Tu não vai base não, querida. Tu não vai base não. Mas eu vou base. Recua. Sai do Carri. Sai do Carri. Hum. Cadê? Trava os olhos secos. Eita, Percy! A single turret. A single turret. A single turret. We was in love. We was a perfect human. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apenas... Nossa, muito gameplay high-hello! Ai, Thiago, não tenho que falar de fazer a Jana apenas, você tá louco! Então é uma coisa bem suporte, bem bonitinha, olha pra você ver! Onde que mostra meus índices? Aqui! Tá vendo? Uma coisa bem fofinha, uma coisa bem suporte! Olha que menino com centímetros você tem! Sei que sou profunda e seu pau cabe também! Obrigado, Felipe, pelo follow, seja bem-vindo! Espero que estão te gostando! Deixa aquele amei, compartilha a live e fortaleça a mama! Vem, Galen! Vem, Galen! Quem explodiu minha frutinha? Vem, Galen! Obrigado a todos pelo follow! Ui! Boa base! Meu PC travou, gente! Não tem como nem eu trocar de música! Isso aqui é um áudio do mulher cantando, sabe? A música do David Guetta e passando vergonha! Vou trocar minha trinquedos por uma lente de contato! Eu peguei muito caro ainda! Sai! Sai! Para de dar aqui pra Jin! Pra Jinx, caramba! Eu tiro solo caçando! Beleza! X aí! Me pega na carreira, querida! Vocês não conseguem me pegar na carreira, né? O que é muito mediana! Leve! Isso mesmo, Okenpatch! Ô Reinaldi! Eu simplesmente, cara! Baixei o aplicativo pelo... Pelo... Arquivo que meu amigo me enviou, sabe? Me enviou o arquivo... E o aplicativo! E o aplicativo! Calma! Meu adecer não morre, não! Vem, Barão! Vem, Barão! Vem! 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 O que é isso? Nossa, agora me comeram gostoso. Legal. Ah, tipo, gente. De verdade, eu não sei comprar os heróis. Obrigado, Kempath, pelo compartilhamento. Obrigado, Abias. 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 Desculpa se eu não soube pronunciar seu nome. Nossa, mano, jogaram todo mundo pra cima ali. Eu me senti totalmente nas nuvens. Será que agora consegue mandar mensagem? Não consegue, mano. Eles desabilitaram essa opção de mandar chat. Vamos barão, gente. Por favor, vamos fazer barão. Não, não tem a LeBlanc. Tem muitos heróis que não tem aqui. Como, por exemplo, não tem a Kiana. Não tem... O Gnar. Tem o Nasus. Gente, vem o que fazer, vem o que fazer, vem o que fazer, vem o que fazer com isso aqui. O que você tem aqui? O que você tem? E. O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? earminha até! Atenção Gg, caralho Colocaram a Oriana, cê viu? Tem a Oriana, maravilhosa Eu acho que a Kali e a Irele não estão Tem que ler certinho, ó